Música Em habitat de bandido tiro vai, tiro vem, tiro para Perigo lá vem aqui Entra em cena minha quebrada, periferia honrada Destemida, precária, rotina hemorragica Tem bomba acesa na esquina, a malandragem faz feira Acende o pavio, explode, pega, puxa, prende, pira Vira bicho, sem pensar, deu perdido, tá fudido Rola é de burra, na cidade a bop mata, saiba de Quem deve corre, quem não deve também teme Comédia na mão dos homens, treme, no cúbico geme Oposição, polícia versus ladrão Pra estatística, o número, alívio pro botão É adrenalina, é pura adrenalina É muita aventura viver na periferia Diz, deu tiro, boom, matou, levou, tiro, boom Morreu, DF, expande, a guerra e a sigla diz Diz, cuidou, fudeu O dia passa, escurece, no fara oeste Bang, 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 bang Pergunte a quem conhece Fogo cruzado, queima arquivo no cerrado No outro dia encontrado, metralhado no meio do mato Pá, 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 se cheirou tem que pagar Pá, 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 se deu motivo então segura a onda É prosa de malã É prosa de malã É prosa de malã A passeada mete ficha É prosa de malã É prosa de malã É prosa de malã A passeada mete ficha Sobra disposição, bate bola no campão Bate boca é confusão Bate um tiro e outro no chão Maluca atira, mata onça e mostra o ferro Dois dias depois são vizinhos lá no cemitério É muita ira, véi É muita ira Medo pra população Desafio pra polícia Rapaziada no boteco reunida Passa um carro suspeito Má notícia No outro dia tem visita no presídio No outro dia tem velório de mais um amigo Moleque novo puxa micha guincha carro na avenida de Caxanga Em Caxanga logo perde a vida E assim termina com cascalha o molho rubro Periferia o lugar mais cabuloso do mundo Não sobe, desce da agonia ou nóia, fica louco Rouba malandro na madruga e amanhã se morro Pá, 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 aqui tem que respeitar Pá, 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 se quer viver então segura a onda A rapaziada mete ficha Pá, pá, pá é prósa de malandro É prósa de malandro É prósa de malandro A rapaziada mete ficha A molecada corre aos ondos, sai do meio No desespero pula o muro, sai do meio Quem escapar curte lombra com apuro Quem vacilar leva a taca no canto do muro Na tampa do esgoto tem a ponta do bagulho E tem mais um tijolo ali molcado no entulho Moleque assume, roda, gira o mundo, dá de volta Cadeia, hotel pra bandida prende na escola Barro voltado, neguio encabulado Enquadro no cobrador, eu nem te ligo o resultado Por isso mesmo é que a papuda já tá cheia Moleque da quebra, no de no crime, aí vira chave de cadeia Abre e fecha a cela, entra, sai da cela e morre Tem fogo na viela, os homens tão na quebra, corre É perigoso, andar na rua é perigoso Tem que saber sacar pra lidar com moleque do Nasci no meio dos barracos, favela do nato Maloqueiro de graça no peito considerado É prosa pra malandro vir e se identificar É pra incomodar burgueiro É pra incomodar Papá, a favela é o meu lar Papá, papá, caia pra cá, vamos trocar uma ideia É prosa de malandro Rapaceada mete... ficha! É prausa de malã, é prausa de malã, é prausa de malã Rapaziada mete ficha Se inscreva no canal e ative o sincronizado